O bombeiro militar, o Alistair Maia Santana, que assumiu o comando em 15 de setembro de 2015 em Pontes Lacerda, ainda na patente de tenente, encerra neste mês de junho, quase seis anos depois, uma etapa de muito trabalho, dedicação, conquista e decepções. Mas quis o destino que a 8ª Companhia de Bombeiros Militar, próxima de completar 20 anos em Pontes Lacerda, ganhasse uma sede própria, tendo como comandante esse bombeiro afobado, mas muito arrojado no desempenho de suas funções. Para mostrar gratidão, aconteceu uma solenidade civil para dizer muito obrigado e talvez um até logo ao homenageado. Major Maia disse que não esperava tamanho reconhecimento. São muitas homenagens de pessoas que eu não conhecia, acabei conhecendo, das autoridades aqui de Pontes Lacerda, das autoridades de toda a região, autoridades elas do município de Vila Bela, Conquista, Nova Lacerda, Comodoro, Rondolândia, Vale São Domingos, Jauru, Figueirópolis, Índia Havaí e municípios que também não compõem, que é Mirassol. Gente, o coração apertou. Eu tenho a agradecer, sou temente a Deus, todos os dias que eu acordava para trabalhar, era como se fosse dedicação no primeiro momento que eu cheguei aqui. Haja sol, chuva, frio, em qualquer diversidade, para atender a sociedade com a maior qualidade possível e proporcionar melhores condições de trabalho aos bombeiros militares, que são guerreiros. Eu só tenho a agradecer a cada bombeiro militar aqui, lotado em Pontes Lacerda, que atende os 10 municípios, são valorosos os guerreiros, são combatentes, são aguerridos. Não podemos esquecer jamais do CONSEG, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Ajustice de Trabalho. Em nome de todos eu quero agradecer, obrigado. A Câmara dos Vereadores de Pontes Lacerda, a todas as câmaras de vereadores de todos os municípios de Comodoro, a todos os prefeitos. Eu quero agradecer também aquelas pessoas que torceram pela gente, torceram pela evolução, pela transformação. Eu quero também agradecer aquelas pessoas que torceram contra, porque aquelas pessoas que torceram contra me proporcionou um exercício de querer crescer, de querer evoluir como pessoa. Eu quero agradecer todo mundo que proporcionou o crescimento pessoal e profissional do Maia, o Alistair Maia Santana. Eu quero também agradecer a minha família, ao meu pai, à minha mãe, à minha esposa, que todo momento, lado a lado, com as mãos erguidas, falando assim, meu filho, não desista dos seus objetivos. Minha esposa, amor, bora pra cima. Bora pra cima, aquela região, aquela cidade merece um mínimo de atenção, um mínimo de qualidade. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo, aos profissionais da imprensa, a TV Guaporií, que sempre ajudou a carregar a prancha, devido ao déficit efetivo, na ribanceira das ocorrências de vítima presa em ferragem, acompanhando as ocorrências. E agradecer a todos, a todos. Ele explicou ainda por que ficou de joelhos ao concluir o seu emocionado discurso. Eu não tinha palavras pra falar, de tanta emoção, que eu sinto nessa região. Porque eu me machuquei aqui, tentando ajudar as pessoas nas ocorrências. Me feri, feri meu sentimento, tentando ajudar as pessoas que metiam crítica na gente. Eu agradeço as pessoas que me motivaram, as pessoas que me construíram positivamente. Como pessoa e profissional, agradeço a minha esposa, agradeço a minha família e agradeço a todo mundo da região de Faixa de Fronteira. E foi dessa forma, desse gesto humilde, esse gesto eterno que eu quero deixar pra região. de todas essas homenagens que eu estou recebendo no telefone. São inúmeras mensagens de pessoas desconhecidas, que admiro o nosso trabalho, que a gente nunca vai esquecer. Agradeço do fundo do coração. Obrigado, obrigado região de Ponsa da Cerda. Obrigado todos os municípios da região da Faixa de Fronteira, que literalmente ajudaram a construir o profissional que eu sou e a pessoa que eu sou.